Caraca, eu já cheguei na gravação hoje ganhando essa moral, mano. Você tá de brincadeira? Ganhou mesmo. É vinil isso aqui. Vocês estão ligando que é vinil? Mano, eu vou arrumar meu toca-vinil só por causa disso, mano. É isso, tô chegando a você comprar um vinil, comprar uma vitrola, comprar um toca-disco, arrumar um toca-disco, esquecei, mano. Vamos ouvir vinil o bagulho. Caraca, como me senti o DJ. De novo, mano? Como é que estamos aqui gravando? Até os caras entraram... É, meus amigos, olha com quem que eu tô. Galera, eu tava brincando, não é pra xingar ele, não. Ele é muito meu amigo, eu amo muito esse cara, é o Rafa Rangel. A gente é muito amigo. A galera tava enxergando o salto dele no Instagram, então... É, a gente vai fazer diferente. Vocês entram no Insta dele e demonstrem o amor por ele. Sopa. Ok? Eu amo vocês. Eu amo vocês. Tchau, 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 tchau. Saco, tô atrasado, vou ter que correr O tema do Cantar Comigo de 2019 é 3, 4 Pepe Neném, não sei quem é quem, ainda me engano